Dança Kuduro! Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! É para quebrar Kuduro! Vamos dançar Kuduro! Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! Seja moreto! Vem balançar Kuduro! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! Oi, oi! . 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 Uma dança que é uma loucura Não tem nada e a piorar Quem vai ficar para lá? O vento chega um santo Uma dança que é uma loucura Não tem nada e a piorar Quem vai ficar para lá? Oi, oi, oi Oi, 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 oi É para quebrar, com duro Vamos dançar, com duro Oi, 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 oi Oi, 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 oi Seja moreno ou noira Vem balançar, com duro Oi, oi, oi